dado ao ministério de Jesus, agora olha pra cá, Judas não entendia aquela ação de Maria, sabe o que ele está dizendo? Como uma mulher pode pegar 300 dias de trabalho, porque ele disse 300 denário, então um denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador da época de Cristo então ele está dizendo, como uma mulher pode pegar 300 dias de trabalho e desperdiçar aos pés de Jesus, para Judas foi desperdício tanto tempo que ela juntou, porque ela não deu uma parte, porque ela vai dar logo tudo, olha pra cá, existem pessoas como Judas nem todo mundo vai entender o que você faz em relação a Cristo olha pra mim, muita gente não vai entender porque você adora desse jeito muita gente não vai entender porque você dá glória desse jeito muita gente não vai entender porque você se doa desse jeito muitas pessoas não vão entender e vai dizer assim, o que você está fazendo é pra pastor as pessoas não vão entender porque você sai de um trabalho cansado e vem à igreja agora, olha pra mim, acompanhe meu raciocínio quem estava fedendo no sepulcro 4 dias atrás? Lázaro dias depois, quem é que está sentado à mesa vivo? Lázaro que completou a família? olha pra cá, dentro daquela casa, 4 dias atrás, tinha um parente faltando 4 dias depois ou dias depois, a família está completa aí a pergunta é, quem é que está sentado à mesa ao lado de Lázaro? quem completou a família? quem devolveu o que estava faltando? Olha a mente de Maria Ele não me pediu pra fazer o que eu vou fazer Mas se não fosse ele A minha casa tava incompleta até agora E meu irmão no sepulcro Entendeu? As pessoas que estão de fora não entendem o seu motivo As pessoas que estão de fora não entendem Por que se doa tanto Mas elas não precisam entender Quem tem que entender o motivo é você Quem tem que saber por que você se doa tanto é você Quem tem que saber por que você dá esse glória E aí é você Quem tem que saber por que se não fosse Deus Você tava paralisado até hoje O médico disse É muita fisioterapia Nem precisou Grandão da Galiléia restaurou você Se não fosse Jesus Tu tava morto naquele carro virado Se não fosse Jesus O ibeg que não funcionou Você tava morto Todo acabado As pessoas não sabem por que você se doa tanto Então deixa eu te falar Ainda que eles critiquem Abre a boca e dá glória Ainda que eles zombem Abre a boca e dá glória É você que sabe o motivo Tem gente que vai olhar assim e vai dizer Por que esse homem é um grude com essa mulher Por que essa mulher é um grude com esse homem Parece até um casal de gente que se conheceu agora É que quando todas as esperanças tinham se esgotado Deus foi lá e renovou o amor de vocês As pessoas não entendem As pessoas não sabem Eita glória As pessoas não sabem que você tinha um problema Tinha uma deficiência Jesus curou você As pessoas não sabem por que você dá glória desse jeito Talvez Deus abriu teus tímbolos Eu me lembro que eu preguei na Umadego 2019 E quando eu fiz uma oração no final Vem um jovem gritando Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Eu tornei a ver Quando eu fui agora no evento Que teve agora lá no ginásio Agora 2021 Quando eu cheguei lá no ginásio Para pregar O menino falou para mim Pastor, sabe quem sou eu? Eu falei Quem é você? Eu sou aquele que saí correndo no meio da multidão Que não ouvia Mas estou ouvindo até hoje Estou dando glória Oh glória Oh glória As pessoas não sabem Por que você pula dentro da igreja Imagina alguém Que chegava na igreja de cadeira de roda Imagina alguém Que chegava na igreja Na base da moleta O grandão da Galileia Fez ele soltar a moleta Levantar da cadeira de roda Você não sabe por que ele corre Você não sabe por que ele pula Mas quem está adorando Sabe o motivo Então pelo amor de Deus Abre essa boca Se você sabe o motivo